Oi pessoal da Reset, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, com muita saúde. Bem, mais um tema para o nosso especial Covid-19. E tem chegado aqui muitas perguntas para mim a respeito do uso de inaladores, de fazer inalação em casa, de fazer umidificação dos pulmões, quando a gente tem que fazer, quando não. Bem, então vão aqui algumas orientações básicas. Quando o clima estiver muito seco, abaixo de 60% de umidade, os nossos pulmões vão sentir um pouquinho mais. Eles vão sentir que está faltando ar para entrar. Às vezes é falta de ar, mas não é. O ar, o clima vai começar a ficar seco, então vai ressecar mesmo a mucosa dos brônquios. Ou então naqueles dias quentes em que a umidade cai abaixo de 30%. E onde a gente recomenda não sair de casa, não fazer atividade física. Mas tudo isso vai para um lugar comum, que é a inalação. Eu sempre aconselho aos meus clientes, pacientes, que a gente cuida, de tentar colocar no inalador 5 a 10 ml de soro fisiológico. E no momento, eu nem deixo de colocar gotinha de broncodilatador, nada. Só para umidificação dos pulmões. Com isso, essa umidificação vai fazer com que você tenha uma saúde brônquica melhor. Você consegue colocar para fora o catarro, consegue tossir, mas espectorar, não é? É o que a gente quer, que essa secreção saia do pulmão. E principalmente nos pulmões que são submetidos a algum tipo de doença, como asma, bronquite, enfisema, em pacientes que fumam muito, em pacientes que têm alguma sequela de tuberculose. É muito importante que o pulmão tenha e fique umidificado. Outra questão é se a umidificação ou a nebulização ou a inalação pode transferir com mais facilidade o vírus da Covid-19, o coronavírus. E a resposta é não. Então, o ar úmido acima de 70% e quando você faz inalação é quase 100%, é vapor de água que você está. É muito difícil ali naquele vapor de água sair algum vírus, ele ficar muito vivo na partícula, porque está muito úmido, não é? Quanto mais seco o ar, mais o vírus fica vivo. Quanto mais úmido o ar e mais quente o ar, ele não gosta disso. Ele gosta de viver em uma temperatura de 3 a 17 graus, por aí. Então, a preocupação nossa, que a gente trabalha em UTI, fica o dia inteiro vendo doente grave, é na hora de usar o CEPAP, aquela máscara que você, antes de entubar um paciente, a gente põe a máscara de CEPAP, que é chamada ventilação mecânica não invasiva. E essa ventilação mecânica não invasiva, às vezes a máscara não fica muito bem adaptada e o ar entra no pulmão do paciente e sai. Isso pode contaminar os profissionais da área da saúde. Mas não você, não a gente que está em casa, não você que está em outro lugar. Então, quando se fizer a inalação, não fica preocupado. Se fosse assim de a gente se preocupar, imagina num pronto-socorro do Hospital das Clínicas, onde eu trabalhei a minha vida inteira, a gente tinha lá uma sala só para fazer a inalação. Então, você chegava lá, era aquela fumaça de inalação, os pacientes todos faziam. Imagina se a gente pegasse ali algum vírus, eu não estava aqui falando com vocês agora, né? Nem as pessoas, os pacientes iam piorar muito. Então, fica tranquilo, pode fazer a sua inalação, que não tem nenhum problema, a dica é 5ml ou 10ml de soro fisiológico. E você pode fazer isso de manhã, à tarde e à noite, tá bom? Um forte abraço, boa semana para vocês, fiquem com Deus e muita saúde, hein? Tchau.